Sempre ilustrosas da morada dos mensageiros da luz, bem na entrada do portão, essa maravilha, essa beleza exuberante ao lado daquele verde, que é um verde diferenciado, olha esse verde, gente, esse verde é um verde diferente, misturando-se com o azul do céu. Morada dos mensageiros da luz, que local abençoado por Deus, essas sempre ilustrosas, maravilhosas. Obrigada Deus, obrigada Deus, obrigada Deus, obrigada Deus. E o nosso pioneiro Frederico Peiró está ali. Fizemos uma homenagem a Frederico Peiró e essa homenagem está aqui. Homenagem a Frederico Peiró, pioneiro de Peirópolis.